O que foi, Toy? Hã? O que que foi que você tá bravo aí? O que que é? Hã? Fala pro meu jovem. Hã? O que que foi, cara? O que que você tá querendo? Hã? Cafuné? Você quer um cafuné? É isso? Hã? 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 Seu molecão, hã? Então é isso que você quer? Um cafuné? Seu molequinho sem vergonha? O molequinho sem vergonha? Epa aí, companheiro, vem cá com o cachorro. Dá licença, mano. Pô, rapaz, vai. Esse é o Toy, né, Toy? Esse molequinho sem vergonha. É... Cadê? Ó, ó, cadê o Toy? Cadê o Toy? Ó, Toy? Cadê? Cadê sua cabeça? Ah, tá aí. Muito bem. Para de laquear agora, tá? Deixa eu fazer um filminho, tá bom? Tchau, então. Tchau, Toy.